E aí, seus Rondi MC, suave! Meu nome é Guilherme 13, motherfucker, esse aqui é mais um Fala Tu, convidado com quem? Olha aí, ó! Salve, salve, Spinar, de satisfação total, irmão, dá um salve aí! Certo, rapaziadinha, satisfação total, tamo junto, caralho, só o bonde do bigode maligno, tem! Cê é louco, tamo junto aí, vamos responder algumas perguntas aí que cês fizeram pra nós aí, certo? E vamos passar algumas visões também, os caras tão falando que muita pergunta é infantil, não sei o que, mas é a pergunta da rapaziada, irmão, não tem o que eu fazer, tá ligado? Mas não vai passar umas visões a mais aqui, demorou? Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade de seu modafoca e vamos que vamos, solta essa vieta aí, Vinícius, que é nóis, moleque! Aí, vamos começar aqui, certo? Escolhendo as perguntas mais ligeiras aqui, mano, o Matheus Santos fala assim, ó, a DMC da Massaclan vai ter que se adaptar para continuar com o sucesso no chamado ano lírico? A da Massaclan, na verdade, não precisa se adaptar a nada, né, mano? Pode ter. Porque a da Massaclan, hoje em dia, ela tá, mano, num patamar avançado pra caralho, né, mano? A gente tá aí rodando o Brasil inteiro, faz show em todos os lugares, é muito bem recebido por muita gente, tá ligado? É lógico que, mano, a lírica da parada, da música, principalmente do rap, pra mim é 70% de todo o bagulho, tá ligado? De toda a criação. Eu acho até muito mais importante a lírica do que o flow, às vezes, tá ligado, mano? Às vezes o flow, ele é um bagulho que ele dá um destaque diferente pro som, tá ligado? Ele faz o bagulho, ele faz a sua música ser um bagulho que chama atenção, né? Tanto que você vê várias músicas que, às vezes, os caras nem usam tanto a lírica, eu mesmo já usei, já teve músicas que eu falei, eu não quero, mano, abusar da lírica e quero abusar mais do meu flow, tá ligado? Mas, particularmente, pra mim, quando eu escuto uma música que a lírica é muito foda, tá ligado? Eu me chamo muita atenção, particularmente falando. Às vezes eu presto mais atenção na lírica do que no flow. Aí, o Andrills, o Andrills Santos, pergunta assim, vai ter Cypher Defect 2? É isso aí, o Cypher Defect 2. É Cypher Defect 2, com certeza vai ter Cypher Defect 2. Com certeza, mas já faz tempo já, hein, mano? Já faz tempo, mas é o que eu falei pra você, nós vamos voltar na hora certa, irmão. Ah, pesado. Na hora certa pra voltar. É o ano lírico que os caras querem, né? Pesadou. Aí, o Guilherme Santos tem que botar uma foto aí, moleque, porque, né, tá pesado. Raikais e Nordeste, pode rolar? Mano, com certeza pode rolar, não só pode como vai rolar, mano. Primeiramente, eu queria deixar muito clara a minha admiração por todos os MC do Nordeste que eu conheço, tá ligado? Claro, até num som lá que você faz com o Tanger também, você fala Nordeste. E acima dos MC do Nordeste, é o povo nordestino, que pra mim é o melhor povo do Brasil, mano. Pode crer, mano. E é o mais feliz, tá ligado, mano? Os caras, mano, enfrentam várias dificuldades, enfrentam um puta de um preconceito, tá ligado? E passam por cima de tudo isso, irmão, tá ligado? Com muita alegria, com um coração muito bom, tá ligado? Pode crer, mano. São sempre muito acolhedores. Exato. Então, eu tenho um respeito enorme pelo Nordeste, tenho uns amigos que são de pé do Nordeste. Por sinal, os caras estão aqui no estúdio, passando uma temporada aqui, que é o Rakavi, mano, lá de Aracaju, tá ligado, mano? Ali, velho mesmo. É o Rakavi, os caras são de Aracaju, mano. E tipo assim, os caras estão no começo da caminhada deles, a gente acha os caras foda. E tipo assim, os caras vieram pra cá em 2014, gravar o primeiro EP deles com o Amaury. Hoje em dia o Amaury tá morrendo em Los Angeles, tá ligado? Tá, mano, estudando, fazendo a caminhada dele lá, tá ligado? Os bagulho e tudo. E aí os moleque vieram passar um mês aqui, ficaram aí uma cota, conhecemos os caras, viramos amigos, mano. Tá ligado? Pode ser, pode ser. São nossos amigos, voltaram aqui agora, estamos fazendo vários bagulhos juntos, mano. Eu acho muito foda, mano. Eu acho que, por exemplo, todos esses acontecimentos, todos esses bagulhos que aconteceram agora, mano, tá ligado? Essas paradas que acabou rolando, tá ligado, 13? Nessas polêmicas todas que teve, os bagulhos falando do Sudeste e aí, consequentemente, uma xenofobia escrota, mano, daqui, tá ligado? Daqui pra lá. Daqui pra lá, tá ligado? Enfim. Querendo ou não, mano, isso foi bom pros MC do Nordeste. Porque se você for parar pra pensar, o Nordeste tá meio que, mano, em ascensão no rap, né? Os olhos tão voltados pra lá, mano. E eu acho isso bom. Eu acho que é bom, porque lá tem muito MC foda e que precisa de reconhecimento, mais reconhecimento e ganhar dinheiro com a música, tá ligado? Exatamente. Não se adaptar às condições que realmente o rap, mano, nacional impõe pra eles. Não, que vai vir uns caras de fora daqui, vai cantar no bagulho e, mano, não, vocês vão abrir o show deles, são tratados mal na própria terra deles, irmão. Isso é horrível. Isso é inadmissível. Então, querendo ou não, isso foi bom pra cena dos caras, pro bagulho dos caras, tá ligado? Pode crer, mano. E, pô, é isso mesmo, mano. É, e o Leonardo Andrade fala assim, ó, qual a sua referência nacional e gringa? E com quem queria fazer um feat? Agora é a hora de sonhar alto, irmão. Fala, mano, é isso mesmo, School Boy Kill e, sei lá. Pô, minha, um feat, mano, pesado. É, um feat, já começa com um feat, já. Pô, mano, eu tenho várias referências pesadas, mano, na gringa, né, mano, tá ligado? Eu tenho uma frase do Mob D tatuada aqui na barriga, tá ligado? Pô, mano, tem vários caras pesados, pô, uma das minhas maiores referências é o Nas, tá ligado? Você imagina você gravar uma música com o Nas, irmão? Tá, aí é outro, né? É louco, me cago todo, irmão. Sem maldade, é, o bagulho pesadão, tá ligado? Vários caras fodas, quem mais School Boy Kill, né, mano? Agora com o bagulho... Sempre o gordinho pesado, né, mano? Pelo amor de Deus, Kevin Klamar, eu acho um cara um lírico embaçado. É um cara que chegou no trap lá, americano. Mano, eu lembro que a primeira vez que eu fui pra Los Angeles, pros Estados Unidos mesmo, assim, ó, colei, pisei em Los Angeles, a música dele tava bombando, a que mais bombava era o Kendrick, mano. Você botava nas rádios dos caras lá, o bagulho tocava a música dele umas 40 vezes por dia, mano. Pode crer. Tá ligado? Então, tipo, eu falei, caralho, esse é um mano, tá ligado, mano? Quem que é esse mano? Eu não conhecia, tá ligado? Comecei a ir a fundo no bagulho, mano. Pra mim, o melhor videoclip de rap que eu já assisti até hoje é do Kendrick, que manda aquela música All Right, né? We gonna be all right, tá ligado? We gonna be all right, pessoal. Mano, o melhor videoclip de rap que eu vi, mano. É um maluco foda. Essas são minhas referências. Eu posso, tem várias, mano, mas essas são as que eu tô citando aqui, certo? Demorou. Jorge Henrique já perguntou aqui, ó, rap Lorde tá pesada mesmo? Salve. Pô, rapazinha, ela tá lá. Como é que é o nome? Jorge Henrique. Jorge Henrique, que nome do meu primo, Jorge, certo? Jorge Henrique, aí logo aquele ponta do Corinthians lá, miliano. Jorge Henrique, mano, cachaceiro louco. Fala aí da Rap Lorde. Porra, mano, com certeza a Rap Lorde vai sair, mano, tá ligado? Rap Lorde foi um projeto, mano, que teve iniciativa, obviamente, mano, inspirado na Rap Gode do Eminem, tá ligado, mano? O Jonai, mano, que é o Jonas Bento, na verdade, que é o mano que é do Damassa também e tudo e tal. E trabalha com nós, mano. Trabalha hoje em dia como o Back and Volkan do Haikaze também, vai lançar o disco solo aí em breve também. Ele foi um cara que chegou e, mano, mostrou pra mim a Rap Gode logo quando saiu, assim, a Rap Gode falou Caralho, espi, eu acho que você com a língua portuguesa é um dos, mano, do Brasil aqui que conseguiria fazer um bagulho tão foda quanto, mano. Só que, mano, exaltando o idioma português. Porque você rimar em português é muito mais difícil, tá ligado? A língua portuguesa, se eu não me engano, não sei se eu tô certo, ela é o idioma mais difícil do mundo, mano. É. Considerado o mais difícil do mundo, tá ligado? Consideração de verbos. Então, aqui, mano, é muita palavra que nem existe, mano. Os caras nem usam lá, tá ligado? Pode ver. As palavras lá são muito mais curtas, tá ligado? Assim, a... A dicção dos caras é mais fácil, tá ligado? Aqui, mano, tem muito bagulho S, muita palavra com S, S, S. O bagulho e você rimar rápido com S é muito foda, mano. É quase impossível, porque a dicção fica uma merda. Plural é horrível, mano. Tá ligado, mano? Enfim, é... Baseado nessa ideia, ele falando, mano, a Rap God, ele falou, mano, eu acho que você conseguiria fazer um bagulho tão foda quanto a Rap God, tá ligado, mano? Pode ver, mano. E aí, enfim, mano, a gente fez um bagulho, eu quis fazer um bagulho pra bater todos os, mano... Quebrar todas essas fronteiras aí, mano, mano. Invade todo mundão, sair daqui e dominar o mundo, tá ligado? E o beat, de quem é o beat? O beat é do Neo, mano. É o beat, mano. É o beat, mano. Tá ligado? Se eu não me engano, rapaziada, se eu não me engano, é o primeiro trap que o Neo fez na vida. Tá ligado? Caralho, chegou. E nessa música aí, mano, só pra adiantar um pouco as ideias pra vocês... Olha, olha a novidade aí. Eu não vou falar quantas palavras eu falo, mas eu vou falar quanto tempo que eu rimei sem break, sem pausa pra expirar. Foram 40 segundos exatos. Tá. Na Rap God, o Eminem, se eu não me engano, ele bate 115 palavras em 15 segundos. Então você imagina aquele flow do Eminem, só que 40 segundos, sem pausa. Certo. Na Rap God, eu quis fazer um bagulho pra eu bater meus próprios recordes, tá ligado? Pode ser. É o bagulho pra eu fazer pra mim mesmo, assim, se é que você me entende. É lógico. Tá ligado? Aí o Vicky escutou o bagulho, nem ia sair no disco nem nada, tá ligado? O Vicky escutou o bagulho e falou, mano, meu Deus do céu, nós precisamos pôr esse bagulho no disco. O Pali já ouviu o bagulho na sequência e falou, nós precisamos pôr meu disco, pá, fizemos o meu bagulho junto. E o bagulho vai sair aí no teto baixo, tá ligado? Caralho, teto baixo vai vir em março aí, certo? João Vitor Klein Afonso fala assim, ó, Spi, gosta de açaí? Açaí que eu tô comendo, cara. Fala. É a dieta do açaí, açaí que eu tô comendo. Aí, se liga só, Carlos Vinícius Rufino, outros que quer apagar o fogo com querosene, filha da mãe. Fala assim, ó, salve 13, Spi, você achou certo usarem a música Solicídio citando vários rappers famosos da atualidade para estar na cena do rap? Qual a sua opinião sobre essa diz? É nóis. Agora é a hora que vocês querem ir? Responde aí, fica à vontade aí, Spi. Ô, irmão, eu vou te falar um bagulho. Pensando nos meus amigos do Nordeste, foi bom para os caras do Nordeste, tá ligado? Inclusive, essa é uma ideia que eu tava trocando com o próprio Logri, que é do Hakkaz, tá ligado? O Pitinho, que é aqui, lá de Aracajú, eu até falei dele já. Certo, certo. E, tipo, o bagulho é o seguinte, pensando nos caras, eu acho da hora, porque foi bom a gente. Os olhos estão todos lá, mano. Agora... Foi bom para os caras. Eu só não achei da hora o fato de citar... Os MC, foda-se, mano, ter citado os MC, tá ligado? Esse bagulho é um bagulho do Rap, mano. MC ou se quiser, responde, não. Na letra. Na letra e se não quiser, pega na pancada, tá ligado? Resolve assim. Tento resolver. De homem, tá ligado? Se quiser, responde em letra, responde. Se quiser, não gostou, pega no soco, certo? O que eu não gostei foi de citar região, mano. De citar bagulho de região, tá ligado? Porque isso, pra mim, traz uma xenofobia desnecessária. É como se você, realmente, mano, jogasse mais esse... Querozene. Para apagar o fogo com querosene, tá ligado, irmão? Tá ligado? Então, o bagulho, tipo, já é um bagulho zoado. Tá ligado? A burguesia, mano. Essa burguesia escrota. E hoje em dia, com a expansão do Rap, você pega o maluco, que é lá... Mano, o maluco pode ser o maluco mais burguês do mundo, quanto o maluco mais... Fudido do mundo. Todo mundo tá ouvindo o Rap hoje em dia. O Rap, ele tá explanado pra todos os cantos. O Rap, ele tá em todas as casas mais de boy, quanto no podrão também, mano. Tá ligado? Porque o Rap merece isso, mano. O Rap merece ser visto como um gênero musical. Entendeu? Tá ligado, mano? Eu acho que o Rap merece essa fita. Agora é o seguinte, você atacar os caras daqui, é você tá dando, mano, motivo pra essa burguesia atacar mais os caras ainda, mano. Isso é que você entende. Então, você pega nos comentários dessa solicidio aí... Você vê os caras, você vê uma xenofobia pesada, mano. Os caras xingando o povo nordestino, ofendendo com as palavras a mais suja possível. Tá ligado? Ofendendo de todas as maneiras. Tá ligado? E eu ouvi da boca dos próprios caras que a intenção mesmo foi atacar mesmo o público. Então, eu acho assim, mano. E olha que engraçado. Muitos dos caras que eles mesmo atacaram, hoje em dia, são fãs deles, mano. Se é que você me entende, tá ligado? Eu entendi. Hoje em dia, muita gente que é aqui do sudeste, muita gente que, às vezes, não tinha nada a ver com o bagulho que, mano, às vezes, tá ali ouvindo o rap só porque gosta do rap mesmo. Abraçou. Abraçou a ideia do bagulho e, tipo, mano, os caras estão sendo xingados na música ali, tá ligado? Aham. E isso gera uma puta de uma guerra, mano, desnecessária, mano, tá ligado? Porque gera uma puta de uma polêmica fodida, nego falando pra caralho, essa xenofobia. E esse bagulho me incomoda, mano. Tá ligado? Porque o povo nordestino, não adianta ser hipócrita. Ele já sofre muito preconceito. Fone 3. Tá ligado? Pergunta pro Vitinho se quando ele chegou aqui em São Paulo ele não sofreu preconceito aqui, tá ligado? E isso, mano, parece que gera um ódio ainda maior, mano, nessas pessoas que não tem inteligência, que não tem a inteligência de saber que isso foi uma música pra chamar atenção, mano. Tá ligado? Isso foi um rap pra chamar atenção. É um bagulho pra mostrar. Não está aqui, certo? Presta atenção em nós. Só isso. É um joguinho do rap. É o rap game, tá ligado? Não foi pra atacar o Nemo, porque eles odeiam mesmo o povo daqui. Mas tem gente que não entende isso. Tem gente que não tem essa cabeça. E qual que é a arma das pessoas que são ignorantes e não tem essa cabeça? Atacar os caras. Humilhar os caras. Humilhar mais ainda. O bom é que também o povo nordestino tá pouco se fudendo pra vocês, né? Tamo junto. É isso aí, ó. Falou, tá falado. É nóis. O Felipe Inque pergunta assim, ó. O Felipe Inque tá sempre por aí, mano. Por que o SPV que não mixa mais as paradas do Raikaz, mano? A mixagem dele é perfeita. E na moral, essas masterizações da gringa estão cortando tudo grave. Olha aí, ó. É mesmo, mano? É uma crítica. Ó, mano. Da hora, né? Caralho, como é que é o nome? Felipe Inque. Inque ou Inque. Satisfação total, certo, monstro? Da hora a pergunta. Isso significa que você acompanha pra caralho aí os trabalhos do Raikaz e deve acompanhar uma macota, né? Porque você tá falando, então você acompanha o bagulho desde a época que o Vic mixava. O Vic já não mixa, faz uma macota. Pra ser sincero, mano, o Vic não mixa mais os trampos do Raikaz desde o último disco que nós lançamos, que é o Fotografia do Instante. Tá ligado? O Fotografia foi o último disco que o... Ele mixou tudo. Tudo. São mais de 30 faixas. É, pode ter. Ele mixou tudo. E o maior, mano, motivo disso aí, mano, dele ter parado de mixar, mano, é porque isso também tava consumindo demais o Vic, até mesmo na parte produtiva dele, mano. Tá na parte de, tipo, na composição, ele já... ele era um cara muito limitado, mano. Tipo, o Prestigio escreveu muito. Pra mim, é o, mano, o melhor letrista do Raikaz. Pode escrever. Tá ligado? É o que escreve... Muito bem. Escreve muito. Escreve uns bagulho, aborda uns assuntos que você fala, caralho, como é que você pensou nisso, tá ligado, mano? E... Ele tava escrevendo muito pouco, mano, tá ligado? Ele tava limitado a isso, justamente pelo fato de ter muito trampo pra ele ter que mixar. Porque aí chegava o Qualy aqui, uma track, e, mano, mix aí, mano, vai sair como o Raikaz. E aí chegava aí, o Spee, pô, Vic, mix aí o bagulho. Aí ele tinha que mixar, então, tipo assim, mano. E outro dos motivos que ele parou de mixar os trampos foi, mano, por causa que a gente conheceu e passou a trabalhar com o Nine, mano, que é o André Nine. Hoje em dia, tudo que a gente faz, a gente faz com Nine, tá ligado? O maluco é um maluco muito foda, porque ele não é só um produtor de rap, ele é um produtor musical, irmão. Então, o maluco tem referência de todo tipo de música, tá ligado? É um maluco muito foda, mano. Quem conhece Raikaz, tá ligado, que o bagulho é padrão FIFA de variedades, né? E o maluco, nós não estamos com o Manatua, certo? Ele mixa, e a masterização realmente está sendo feita pelo Brandon, mano, lá da gringa, que ele masteriza lá direto X. Se eu não me engano, é da Califórnia, não sei se é de Los Angeles, não sei, mas é lá da Califa. E pra nós também é uma puta de uma masterização pesada, mas... Daora a sua crítica, daora as ideias. Guilherme Pozzelli fala assim, ó, como foi gravar em nove línguas diferentes aí, ó. A gente aqui já tá sabendo aí, ó. Já tá sabendo, eu divulguei no Instagram, né, da Turista, né, mano? Pode crer. Tá ligado? Essa aí é uma das trecas que vai sair também no Teto Baixo, tá ligado? É um dos raíssimos boom baps que vai ter no Teto Baixo, tá ligado, mano? Pode crer. E por que que eu fiz em nove idiomas? Eu quis fazer um bagulho diferente, né, mano? Testar os limites do ser humano, do MC, né, mano? O bagulho mais difícil que eu gravei na minha vida, mano. Se eu falar pra você que a Happy Lord foi mais fácil do que a Turista, eu não estarei mentindo. Foi mais fácil, mano. É, mas foi mais fácil. Tá ligado? Eu rimei em alemão, inglês, espanhol, eu usei o sotaque espanhol da Espanha, da Colômbia, rimei em francês, italiano, japonês, português de Portugal e o português daqui, tá ligado, mano? É, mano, foi um bagulho pesado, foi um bagulho foda, mano. Vai sair na Turista, certo? Mais uma track aí do Disco Teto Baixo. Ele já até mostrou umas prévias aí no Instagram, o Qualy também postou um videozinho, tá ligado? Eu postei um bagulho também. Foi, criança, daí foi pesado. O Qualy gravando lá com o Dorivas foi pesado. Rodrigo Cesar Marera fala assim, ó, salve, Espinardi, qual foi sua reação com a saída do Febendo da Massaclan, mano? Acha que o Qualy realmente teve culpa do corrido? Eu não tô entendendo, eu nem tô sabendo. Mano, o bagulho, pra ser sincero, contigo, 13, você nem tá sabendo dessa fita, né? É um bagulho que foi um bagulho também que ficou nos bastidores. Tá ligado? Pode crer, mano. É um bagulho que até hoje, mano, nem foi conversado direito esse bagulho. Pode crer, nem tô sabendo. Tá ligado? E pra ser sincero, mano, eu nem sei como essas ideias chegou no mano aí que fez a pergunta. É uma pergunta que realmente é interessante. Rodrigo Cesar Marera, né? Tá ligado? Quer saber como é que eu fiquei, irmão? Eu fiquei chateado, irmão. Fiquei chateado com ele, com a pessoa dele. Tá ligado? Porque, irmão, toda grande empresa, toda grande... Mano, como eu te falei umas ideias pessoais, onde existe partido, existe oposição. Pode crer. E eu respeito a oposição do Damassa Clã. É liberdade de expressão, irmão. Você tem todo o direito de gostar de nós como de não gostar de nós. Pode crer, irmão. Sem passar hipocrisia nas letras. Ser real da nossa maneira, certo? Certo. E, mano, se você não gosta do bagulho, você, mano, tem todo o direito de criticar. Só que é o seguinte, mano. A Damassa Clã ultrapassou. Tá passando por uma crise, mano. Eu não posso chegar pra você e falar que não é. Tá passando por uma crise. Não é uma crise pela... Não é uma crise pelo que tá vindo de fora, pelos vários ataques que estamos sofrendo de fora. Porque quando você alcança um certo patamar, né, mano? Quando você alcança um estágio no game, aí que você vai mostrar que você é. Que você vai mostrar se você é homem mesmo de aguentar o rojão. Segurar o rojão, entendeu, mano? E é óbvio que você vai sofrer ataque, irmão. É óbvio que quem vai tá ali vai tentar de alguma maneira se promover com teu nome. E às vezes não precisa nem citar teu nome. Mas só de você tá falando o bagulho, você já sabe que o bagulho é pra você, mano. Ele tá te atacando de alguma maneira. Não é nem por isso, mano. É uma crise interna nossa mesmo, mano. Tá ligado? É uma crise de conflitos, conflitos de ideias. Mas a da massa, mano, tá muito longe de acabar, irmão. É um bagulho que é uma união muito forte. É um bagulho que a gente construiu que é uma parada muito grande. Tá ligado? E crise tem em todo lugar, irmão. Todas as maiores empresas do mundo tem crise. Passam por crise e superam as crises. Tem umas que não superam. Mas não é mais vai superar essa crise. E eu senti, no meu ponto de vista, que na primeira crise que deu o bagulho, ele foi lá e pulou fora. Tá ligado? Eu sinto uma puta de uma falta de respeito comigo como amigo, mano. Tá ligado? Não é nem como MC ou como comprometimento com a própria Damassa Clã. Eu já tô falando do meu lado pessoal. É o Rafael que tá falando. Não é nem um personagem espinade que muitas vezes a gente passa em várias músicas, em alguns temas. Pode crer. Tá ligado, mano? E como postura também. Eu tô falando como o Rafael aqui agora. Pra você e pra rapaziada. Tá ligado, mano? Mano, eu me senti, mano, extremamente ofendido, mano. Como amigo do cara. Tá ligado? De crer, mano. Porque eu achei que o cara ia realmente estar lado a lado comigo, mano. No bagulho que eu criei junto com ele, mano. Tá ligado? Aham. Nós criamos o bagulho junto. E tipo, mano, decidiu sair. O Qualy não tem absolutamente nada a ver com a saída dele. Não sei nem porque o nome do Qualy foi citado. É. O Qualy não tem absolutamente nada a ver com isso. Não, é isso então, mano. É isso aí. Mano, papo 10, papo retom. Não adianta vocês querem ficar arrumando treta, parça. Eu não sei qual o sentido da pergunta. Acho que o mano até não fez na maldade. Acho que foi da hora. Eu acho interessante, mano, esse tipo de pergunta. Eu acho interessante a rapaziada saber um pouco. Pra explicar pra saber o que tá acontecendo. Saber um pouco o que se passa, mano, na vida de todo mundo. Porque, mano, nós, mano, somos seres humanos assim como vocês, mano. Tá ligado? Nós passamos veneno também, irmão. As críticas... Se eu falar pra você que as críticas também não me abalam, é mentira, mano. A crítica abala todo mundo, mano. Lógico, com certeza. Um dia a sua autoestima tá lá em cima, outro dia a sua autoestima tá lá embaixo. A minha autoestima já abaixou várias vezes tendo crítica também. Só que você tem que saber medir os bagulhos também, mano. Tá ligado? Saber levar o bagulho que nem homem, mano. Tá ligado? E eu sei da minha posição. Eu sei o que eu represento tanto pra minha banca, que é a da Massaclan, quanto pra vocês, mano, que é o público. Eu sei que tudo que eu falar aqui vai influenciar vocês, vai influenciar uma rapaziada também. Não todo mundo, mas vai influenciar uma rapaziada de certa maneira. Certo, mano? Pode crer. A gente sabe dessas responsabilidades. Eu acho importante, mano, a gente também falar o que tá se passando com nós seres humanos, mano. Não só como nós MCs, nós não somos, mano. Nós não somos deuses, irmão. Tá ligado? Nós não somos deuses, nós somos seres humanos, mano. Entendeu? Essa que é a ideia. Esse bagulho de treta, que na verdade o rap tem muito desses bagulhos assim, né, mano? Se é pra tacar merda no ventilador, vamos tacar merda mesmo. Então o bagulho é o seguinte. O rap tem muito dessas fitas, tá ligado, 13? Do bagulho de você, às vezes, mano, falar mal de um cara, mano, só pra se promover, irmão. Tá ligado? Ou se não tá falando porque não gosta mesmo. Mas até aí, mano, são ideias que são trocadas, depois é resolvido da maneira que tem que ser resolvido. Tá ligado? Só que às vezes eu vejo o rap, mano, como tipo, é parecido com torcida organizada de time de futebol, tá ligado, 13? Pode ter. A torcida vai lá do time rival, Corinthians e São Paulo, a torcida vai lá e vai se matar entre eles. Termina o jogo, os jogadores saem todos abraçados do campo aqui, lado a lado. É a mesma coisa, irmão. Porque você fica se matando entre vocês, mano, e depois no rap, nos bastidores do rap, os caras tá tudo junto lá, abraçado lá, mano. Resolve o bagulho na moral, mano, ninguém mais tá nem aí pra ninguém. Vocês tão aí se matando, se atacando, tá ligado? Isso acontece muito no rap, mano. É esse bagulho de treta, mano. Não leva ninguém a lugar nenhum, tá ligado, mano? É a minha humilde opinião, assim, mano. Porque tem muito som bom saindo, tem muito artista bom saindo, muita lírica pesada, muitos bagulhos pesadíssimos e vocês ficam dando trela pra treta. Igual o mano lá que chegou e cortou lá a minha entrevista com o Qualy e postou só a resposta da treta lá. Treta com o Baco, não sei o quê, mano. Isso é coisa de pau no cu, mano. Não tem o que fazer, tá ligado, mano? Porque treta mesmo, mano, treta do Raikais com o Baco, nunca existiu, irmão. Do Raikais não existiu, tá ligado? O que existe hoje em dia é um bagulho do Baco com a da Massaclan. Que é um bagulho que é extremamente notado, porque toda a música do cara, o cara fala do da Massaclan. Pode crer. Tá ligado? É, o Qualy tava mandando essa ideia aí, meu irmão. Então, toda a música, o cara fala do da Massaclan. Agora treta com o Baco e o estilo do Blues, irmão. Mas você já viu algum MC falar mal do Raikais, irmão? Em algum bagulho? Eu não vi. Sabe por quê? Porque nós nunca deu falha com ninguém, irmão. Tá ligado? Pode crer. Todo mundo que tem a oportunidade de conhecer o Raikais, não só como MC, mas como ser humano, como homem, sabe como é que nós é. Sabe que as ideias pra frente, é outras ideias, mano. Tá ligado? Então, você nunca viu ninguém falando. Eu, particularmente, não vi, irmão. Também nunca. Tá ligado? Então, e se falar também, irmão. Você já falou que eu não vi também. É suave também. É o direito dos caras de falar. Mas não, mano. Tá ligado? Nós temos o apoio dos caras mais foda do rap nacional pra mim, tá ligado? É mesmo. Que é o RCO. Tá ligado? E tem o apoio dos caras lá, mano. Eu sou muito amigo do Jorginho, do Racionais, tá ligado? Dos caras da família Racionais, mano. Os caras já me trataram muito bem todas as vezes que nós trombou. Enfim, irmão. A gente tem o apoio dos caras que, na moral, na minha humilde opinião, são os caras que eu preciso do apoio, tá ligado? Não são dessa molecada nova que tá começando o bagulho agora e pra chamar atenção precisa tá atacando você no bagulho. Não, eu realmente preciso do apoio de quem começou o bagulho aqui no Brasil, mano. Você me entende, tá ligado? E os caras respeitam nós, correm com nós. Hoje em dia a gente tem a oportunidade não só de fazer música com os caras, mas mais importante que isso é de ser amigo dos caras, porque pra mim mais vale um amigo do que uma música, irmão. Eu prefiro ser teu amigo, Treze, do que gravar uma música com você, tá ligado? É mais ou menos essas ideias, tá ligado? Mas é isso mesmo, mano. O que vale mais é isso mesmo, mano. E essa fita que eu tô falando pra vocês eu aprendi com o Neto, mano, do Síntese, tá ligado? O Neto é pesado, né? O Neto é um maluco extremamente pra frente, irmão. Não é só como MC, não. Como MC, pra mim, é um dos melhores do Brasil, tá ligado? Mas como pessoa, como ser humano, irmão, ele é um bagulho que não tem explicação. Calma aí ele falando, eu acho muito foda. Ele é uma grande inspiração pra minha vida, não só pras minhas músicas, tá ligado? É uma inspiração pra mim. John Jonathan Pereira, Lisboa, fala assim, ó, Spi, boa noite. Monte seu time para um Favela Vive 3. Ixi. Caralho louco essa pergunta, né, Leto? Quero ver, quero ver agora. Mano. Quatro caras. Quatro caras. São quatro caras que é? É, o ADL que vai estar, que é o idealizador do projeto. E mais três caras. E mais três caras? É. Porra, mano. O Funkeiro, o BK e o Bill, no caso. Favela Vive? É. Favela Vive parte 2. Eu pensei que era o Cuertas no Topo, eu confundi, mano. Pô, deixa eu ver, mano. Favela Vive. É. Sombra. Sombra. SMJ. Apelidado X. Apelidado X. Helião. E Helião. Esses três aí ia chegar bolado, hein? Ave Maria. Eu chamaria o Crioulo, mano. Mano, obviamente, o Crioulo é monstro. Quem que você chamaria, você? O Crioulo, o Eduardo e o Gog. É, é. Junta esses caras aí, quero ver, hein, fusão. Pá. É louco. Felipe Dornelis fala assim, ó. Qual som você teve mais orgulho de fazer e ouvir depois de pronto do Teto Baixo? Que eu tive, como é que é as delas? Você teve mais orgulho de falar, putz, esse som ficou foda do Teto Baixo. Putz, irmão, perguntar um bagulho desse pro MC é complicado, mano, tá ligado? Porque pra nós, toda música tem a sua importância, né? De uma maneira diferente, mas tem a sua importância, né, mano? Pra mim, todas as tracks do Teto Baixo vai vir, mano, pesada, irmão. Pode ter certeza que o Haikais, o último trampo que nós lançou foi em 2014. Estamos em 2017 aí e vai sair um disco novo, tá ligado? Então, mano, nós tá há três anos aí sem lançar nada, tá ligado, mano? Quando nós voltar, nós vai voltar com o padrão FIFA de qualidade daquele jeito. Canalha igual o bigode do espinado, certo? Pode ter certeza. A Luana Gales fala assim, ó. Salve, bebê, salve, espi, saco malhado. Como foi pra você e o Haikais ter casual no álbum do Sorry Drummer? Conta essa experiência aí, mano. Caralho, mas tá em 2017, cara, ainda que eu ouvi falar do meu saco, né, mano? Ah, eu não sei, né, não sei de nada, né? Fala, fala, bebê. Vai querer saber do saco do cara, irmão? Japa, então, o bagulho é o seguinte, como é que foi ter o tal bagulho no disco do... Casual no Sorry Drummer. O Sorry Drummer é pesado. Pô, eu posso dizer só que foi uma honra, é um cara foda, um cara que nós sempre admirou, nós admira pra caralho, mais ainda agora. Pô, pra nós é uma honra, né, mano? Tá trabalhando com os amigos e com os caras que nós admira, só isso. É isso aí, ó, satisfação, Sorry Drummer, pesadíssimo. Aí, rapaziada, vocês fizeram várias perguntas aí, certo, mano? A maioria das perguntas aí, 80% aí o bagulho é meio... Só zoeira, só. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui, sério. Quando vai sair um som seu com a Mari? Fala. Mari, minha esposa? Exatamente, a sua esposa. Vai ser a cereja no bolo, mas e aí? É a cereja do bolo, né, mano? É exatamente isso, irmão. Tá ligado? Eu acho que, mano, a rapaziada não tem que cobrar, mano, uma parceria minha e da Mari musicalmente falando, agora, né, mano? Você é parceiro da vida já, né, irmão? Ela é minha mulher, mano, tá ligado? Mãe da minha filha e ela é uma grande MC, tá ligado, irmão? Ela é uma MC talentosíssima, tá ligado, irmão? E eu vi... Eu acho até da hora, posso até falar? Posso ter vontade de ir, irmão. Eu vejo muita gente comentando, vários comentários e uns bagulhos que, na verdade, nem incomodam ela, mas me incomodam. Certo. Que é de muita gente falando que os bagulhos que... Quando ela lançou o bagulho que eu ensinei ela a fazer rap, os bagulhos que ela tá fazendo é por causa de mim. Irmão, o mérito é da Mariana Mello, irmão. Sabe por quê? Porque quando eu conheci a Mariana Mello, eu conheci ela com o intuito de produzir ela, mano. Pode crer, não foi. E depois os bagulhos que aconteceu, eu me apaixonei por ela, ela se apaixonou por mim, nós casou e ficou do jeito que tá hoje, tá ligado? Mas eu sempre tive o sonho de produzir uma mina, tá ligado? E eu escutando os bagulhos que ela fazia, mano, tá ligado? Eu falei, essa mina é foda, eu quero produzir ela. Eu nunca, mano, levada pra minha mina. Minha mina faz tudo por ela, irmão. Sem maldade. Não é porque é minha mulher, é porque é um bagulho que eu acho injusto e eu acho da hora falar. Não, entendi. Isso é da hora. Mas também eu acho que, mano, não é nada prejudicial, tá ligado? Por exemplo, se você der um toque em algum bagulho, eu também foda-se, mano. Também foda-se. Sabe por quê? Porque ela me dá vários toques também, mano, dos meus bagulhos e vice-versa. Mas é lindo, foi como... Ver se isso aqui tá bom. Ela pega e olha e fala, beleza, tá da hora isso aí. Tá ligado, Cris? Foi como eu te falei, irmão. É a minha parceira da vida, mano. Tipo, exatamente. Antes de ser minha mulher, é minha melhor amiga, tá ligado? Mãe da minha filha, tá ligado? Tipo isso. Então, tipo, mano, é esse bagulho, tá ligado? E assim, com certeza vai sair um trampo espinárdio e mariana mela, né, mano? Aí, ó. Casal do bagulho. Vai sair, né, mano? Só que eu não vou ficar falando que vai sair logo, que vai sair, pá, mano. Porque é, mano, vamos fazer um bagulho no sapatinho, né, mano? A hora que for pra sair, vai sair daquele jeito pesadão, mano. Demorou, família? E eu vou ter que trabalhar, hein, mano? Porque ela tá chegando pesada, a gente vai ver, hein? Se inscreve, eu escrevi bastante, então. Rony Andrades fala assim, ó. Fala tu, espi. Se não fosse o rap ou algo relacionado ao rap, o que você faria profissionalmente, mano? Olha aí, eu penso aí. Olha que bagulho de mil graus. Engenheiro, sei lá. Puta, mano, eu não sei, mano. Mano, eu posso dizer que o rap salvou minha vida, sem ser de uma maneira hipócrita. Porque com certeza eu estaria fazendo alguma outra coisa, mas eu me encontrei no bagulho que eu mais amo fazer da minha vida. Graças a Deus. E quando você faz o que você ama, você vive, né, Treze? Você tá ligado, né, mano? Essa é a melhor maneira de se viver. Então eu digo que o rap salvou minha vida nesse sentido, né, mano? O Caio Matias entregou um desenho lá pro Raikaz lá no... Pro Raikaz, não, pro Spinar, pra Mariana lá, da filha deles lá, ó. Ele lembra do bagulho do Caio. Caio. O bagulho vai ser enquadrado, certo? Aí, ó. Colocada na parede de casa, irmão. Fala. Satisfação total, uma grande honra aí. Obrigado pelo respeito, carinho, principalmente pela minha filha, né, mano? Porra, pra mim, sem palavras, irmão. Tamo junto. Demorou. Aí, rapaziada, essas foram as perguntas, tá ligado, mano? Foi muita pergunta aí. Ó, 54 minutos aí de entrevista. Vou dar aquela editada monstra aí. E a satisfação total, obrigado por ter me recebido aí, Spins. Sem palavras, irmão. É, né, irmão. Satisfação total. Deixa o samba final e fica tranquilo, irmão. Valeu, rapaziada. Satisfação total, mano. Queria falar aí, mano. Dizer que o bagulho é o seguinte, é nóis, na porra do bagulho. O Raikaze tá voltando esse ano, certo? 2017 vai tá voltando pesadíssimo, como diz Fala Tuzetre. Pesadíssimo, certo? Seus filhos do Dória do caralho. Seu teto baixo vai vir pesadão, certo? Muito obrigado aí, eu respeito e admiração, certo? Por nós. Eu costumo dizer sempre nos shows que os nossos fãs são 50% da carreira do Raikaze e os fãs são 50% da carreira de todo artista. Porque sem vocês nada aconteceria. Nada aconteceria. Muito obrigado. Demorou satisfação total, rapaziada. É isso aí, mano. E você que fica falando aí que eu sou parcial, que eu passo pano, não sei o quê. Há quanto tempo, Fih? Fala pros caras aí. Ah, mano, isso aí é coisa de faladores, Zé Polvinho. Fala, Zé Polvinho do caralho. Zé Polvinho fala assim, Zé Polvinho gosta, irmão. Irmão, quando você fazia o seu corre lá, mano, desde a Batalha do Santa, desde os bagulhos de rua. Aqueles shows de 2011. 2011. Troféu Brasil mesmo. Quem que tava com você, irmão? Quem que corria de rua com você? Não sabe. É outras ideias, irmão. O que vocês têm que aprender a separar é a porra da minha função profissional, mano. Onde a entrevista acontece com vários caras. Vai acontecer com um baco. Tem problema de acontecer com um baco? Como assim, problema? Aí, ó. O rap nacional, o devolvidão até o pescoço. Vocês não estão entendendo nada, irmão. Não tem essa de treta comigo, não, mano. Vocês ficam falando de parcialidade e vocês não sabem de nada, mano. Você que é fã de verdade, mano, não vai na ideia desses caras aí, que esses caras estão abraçando ideia. E quem abraça ideia, o Cascão fala o quê? Abraça a rola. E eu queria deixar um salve aqui no final do bagulho também, só pra esclarecer várias dúvidas, mano. Vai, vai, vai. Tá ligado? Eu queria deixar o meu respeito pelo Chinaski, mano. Tá ligado, mano? João Médio, João Médio, beça. Eu queria deixar o meu grande respeito por esse MC. Pra mim, é um dos melhores MC da nova geração. Brasil. Tá ligado? Pra mim, do Brasil, mano. Nova geração, eu digo que apareceu agora porque os caras não é de agora, os caras é de Miliano. Pode crer. Pode crer. Pra mim, é um dos melhores MCs. Merecidíssimo o reconhecimento que ele tá tendo agora. É um maluco que fez um bagulho e foi lá, se retratou, certo? No bagulho que ele falou da parada. Certo, explica. E cumpriu com o que ele falou. É isso. Diferente de outros manos. Diferente de outros manos, é isso. Essa que é a fita. Ele foi lá e cumpriu com o que ele falou. Pode crer, pode crer. Essa que é a ideia. É isso aí. Sem contar que o MC mostra. É o MC monstro. Salve, salve, Mazili. Salve, salve, Luiz Lins também, que vai chegar pesado em 2017. De Omex, tamo juntão aí. Satisfação total, rapaziada. E é isso aí. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade. É nóis.